Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão aos seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás, tá ligado? Eu tô indo gravar aqui agora, Fluxo das Universitárias Eu ia perguntar assim, cês já conhecem caminho, cês não conhecem, por quê mano? É, eu tô indo pela rua de trás do Fluxo, tá ligado? Que a polícia deu uma brechinha A polícia fez uma mega operação aqui, e eu tenho que entrar por aqui, porque do outro lado tá tendo uma blitz, mano, que tem mais de 30 policial, véi E vamos entrar pro meio do Fluxo de Jotão É nóis Se você tá chegando aí agora, mano, se inscreve no canal pra me dar aquela força, deixa aquele like no vídeo, tá ligado? E é nóis, vamos que vamos O LOL Vamos atravessar o Fluxo, mano, o bagulho tá muito lotado, muito, muito mesmo, muito E eu não sei nem como que eu vou passar aqui no bagulho, mano, não sei nem se tá gravando E aí moleque, firmeza? Passar no meio do gol, causando Vai com o carro do Fluxo Nossa, mano, tá muito lotado, muito lotado mesmo E aí moleque, tá, tá, manda um salve, manda um salve Brau, brau na diagonal É nóis Tamo junto Beleza João? Beleza? E não entrou no fluxo, quero ver nós não entrar, tio Nós não ia conseguir entrar, o barulho estava distribuindo o fono, tá ligado? Muito lotado, lotado demais, mano Salmazinha, hein? Valeu Ai, caralho Moleque, pra passar aqui no meio, vai ser foda, tio Vai ser foda pra caralho passar aqui no meio Tamo junto Só uma, só uma Tá bom, tá bom Falou uma Cortar giro tem que cortar, voltar e voltar Não, aqui É nóis, é nóis Tamo junto Não, 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 para, para Falou, moleque Meu irmão, irmão Tá filmando, tá filmando Manda um salve É nóis Caralho Aqui é a Londrina, caralho Porra Meu Deus do céu, mano Moleque do céu, o fluxo tá pesado É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Falou, moleque Falou, moleque Falou, moleque Nossa, agora travou o fluxo Agora travou Agora travou E agora eu vou passar aqui no meio Tá filmando Agora fodeu Agora fodeu É nóis, tá ligado Tamo junto O Renato, acho que daqui a pouco ele tá aí Tá pra lá na diagonal Beleza, moleque Tamo junto Oi, carolinha E montou a vida, montou na garuba Eu não tô entendendo mais nada aqui E aí, moleque Ih, aqui eu vou demorar Depois, se você quiser, depois nós damos uma volta Não, não Quero ver que é uma matinha suave, olha lá A matinha tá ali atrás A minha não tá enchendo isso aqui O que você vai fazer? Tira, tira Pega, carai Pega mesmo, carai Oi? Pega Tamo junto Tô pegando nem gripe, tio Oi? É sua amiga? Leve embora Tá dando trabalho Não, não vou levar ele embora não Não, não vou não Eu sou casado Mamãe, não dá morar não Porque ele trouxe Que quebrou só pra aquela vez Vou arrumar aqui, esse aqui É meu amigo aqui, ele tá solteiro Beija, beija, beija Beija, beija, beija Beija, beija, vai Beija, beija Beijo, cuzão Não sei, não conheço Nunca vi na vida Nunca vi na vida Acabou de me conhecer aqui Beleza, tio Ela é sua namorada? Não Tá Já vou passar com a minha moto Mas nós darmos uma volta, beleza? Depois eu volto aqui então Não, mas depois eu volto pra te buscar Não, não, desce aí fazendo favor Daí depois nós passos de novo Tamo junto Daqui a pouco Já, já Já o colo Escuta Tá, vai atrás Cretaram que você é de novo aí Hã? Cretaram que você é de novo aí Hoje não Hoje não Hoje não Vai que tá cheiro aí Mano, tá um sol de rachar no bagulho Viado do céu, que fluxo é esse, mano? A loira, a loira me queima Subiu na XJ Mandei descer Quer montar de novo Ah não, né? Não, só se for as duas 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 Tem que ser as duas Ai, ai Muleque do céu O bagulho tá muito lotado Tá bom E aí, Deluca? Certo Quero passar, Deluca Não consigo, não Aqui a moto já tá até quente Já o corte, já o corte Pera aí, eu tô tentando passar aqui O Rodolfo tá aí, mano Já sabendo ali O Rodolfo, o Rodinho tá aí Demorou Eu vi ele lá Eu vi Mano Você é louco, viado Vai dar esse sol bem na cara, hein, rapaziada Daí vai estourar, caralho Não, não, mas daí vai estourar, caralho Não, não, mas daí vai estourar, caralho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Favarzinho, Favarzinho, que tá calor Multiplica Elas gostam Oi, Malpa Oi, já já É nóis Beleza Nossa, pra passar aqui tá foda E aí, mano Beleza? Beleza, tio Beleza? Só no rolê Vai, jatão Aqui, ó Aqui, ó O peitinho Olha, aqui é que é mulher Vocês acham que é fluxo das universitárias por o que, moleque? Moleque, cê, eu tô muito lotado, mano Não achei que tava tão lotado assim, velho Nossa, 11 minutos de fluxo, velho É, boa Tá de boa Beleza, tio Tira, 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 tira Seguinte, galera Eu acabei batendo a mão na câmera ali, velho E embaçou tudo a imagem Então, mano Eu tive que parar o vídeo por aqui Não esquece de me seguir aí nas redes sociais Que tão aparecendo aí na tela E até a próxima, hein? Valeu Fui Fui